Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre os novos prêmios do Rally. Como todo mundo sabe, a tabela virou e nós já temos prêmios outono 2019. Isso significa que no próximo mês vai ser outono 2019. Eu tenho essa ideia de vídeo faz muito tempo, mas eu acabo sempre deixando de fazer ela, mas hoje não, hoje eu sentei aqui e falei, eu vou fazer que eu tô de férias. Primeiramente, né, começamos com esse visual bem estranho da tabela, Xerox Homes, assim, entendeu? As luvinhas como bolsa pequena, um chapéu e uma lupa como bolsa média e uma maleta como uma bolsa grande. Eu, sinceramente, não sei porquê e não temos detalhes nenhum sobre isso, então a vida vai ser assim. Eu achei meio feio, na verdade, porque uma coisa que eu sempre respeitei muito no Covid foi que toda a tabela de prêmios do Rally era sempre muito bem feita, muito bem desenhada, bem linda, e essa deixou um pouco a desejar. Tem muito espaço branco. Enfim, vamos lá. Eu vou começar pela bolsa pequena, porque, né, pra fazer um suspense sobre o que eu achei sobre o acessório de cabelo. Eu já fiz um post sobre essa bolsa no grupo do Facebook, conhece Covid no meu grupo, o link tá aqui embaixo. E agora, vamos lá, né, dinheiro não tá nem aí que a gente prefere ganhar roupa do que dinheiro. Nós temos alguns itens aqui, como maiôs. Tem dois maiôs nessa bolsa pequena, três maiôs, né, e muitos óculos. Até demais! Muitos óculos! E muitas coisas parecidas também. Essa calça é a coisa mais diferente que eu pude encontrar nessa bolsa. Um vestidinho, mais brinco e uns vestidos, assim, meio, sei lá, parecidos. E muitos óculos. O que é estranho, porque, sei lá, a gente nunca usa óculos, eu nunca vi... Gente, é muito óculos, é quantos? Ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete óculos na bolsa pequena, então se prepare, vai ter muito óculos pra usar. E esses maiôs que eu não entendi, enfim... Tirando pela repetição dos óculos, eu até que achei os prêmios razoáveis. Agora, para a bolsa média, temos dessa marca caríssima, né, que na verdade não sei se é essa me confundir. Enfim, nós temos dois vestidos aqui bem diferentes e temos uma permutação do vestido da Giovanni. Que, assim, não é o mesmo vestido, não tem o mesmo nome, mas o corte, gente, o corte do vestido é exatamente igual. Tá todo mundo comentando, gente. Vai voltar a estação verão 2017, que nem tinha muita roupa parecida, muito vestido duplicado nos prêmios do Rally. Dá pra ver um aqui, daí a gente só tem mais um, três, quatro, daqui a pouco é diferente, vamos contar três. Enfim, são três, só que, né, gente, é a bolsa média. Três prêmios parecidos, ah, chato, né? Só tem vestido também, não tem nenhuma bolsa, nenhum sapato. Na verdade, a gente não vai ganhar sapato nessa tabela do Rally. Agora, subindo pra bolsa grande, tem esse demônio de bolsa, porque que tem uma bolsa de 18 mil. E, gente, eu não gosto disso, eu já falei antes aqui em algum lugar, eu tenho certeza, que eu não gosto disso. Por que que tem que ter uma bolsa de 18 mil? Por que que não pode ser que nem aqui embaixo, coisas diferentes? Tudo bem que eu também não gosto muito quando é brinco e anel, só serve pra aumentar o bônus, porque ninguém enxerga. Então, mas tem um vestidinho aqui, né? E, gente, esse acessório de cabelo, eu tenho que falar pra vocês. Quem tá falando que tinha que ser mais um véu, por favor, não fale mais. Porque tem uns três tipos de véu diferentes já no COVID. Eu sei que talvez você não tenha, só que, poxa, já tem três tipos diferentes. Agora, eles criarem um acessório de cabelo, que é um capuz. Gente, foi uma sacada incrível. Eu nunca falo bem do COVID, mas dessa vez eu vou ter que falar, porque eles mandaram muito bem. Porque a gente fica comprando acessório, né? A gente acha que é legal comprar acessório de capuz. Aí, passa a estação, você perde um best look, um top look, porque você usou. Ou você nem usa, porque é da outra estação. Ou seja, eles criarem um acessório de cabelo, assim... Tudo bem que eles são muito mais fantasiosos, não é um capuz de moletom. Mas é um capuz. Eu achei um dos acessórios mais diferentes e mais criativos que o COVID pode fazer. Até porque na tabela passada era aquele lenço. E já tem lenço no COVID. Então, eu achei muito criativo e muito trabalhado, gente. Vocês viram? Eles têm todas umas flores, uns troncos, umas rosas, uns negócios. Tem até um branco, assim, meio grego. E os níveis também, eu sei que estão muito bons. Que não é aquela coisa, assim... Você usa e tem aquele salto do 30 ao 70, como eu já falei pra vocês. Gente, eu entrei aqui pra procurar o acessório e eu não encontrei. Porém, eu encontrei isso daqui. Esse acessório... Gente, é exatamente igual a um cabelo. Eu tenho esse cabelo. Tem um acessório de cabelo igual a um cabelo. Muito estranho. Enfim, eu gostei muito desse acessório de cabelo. E a gente também pode dar uma olhada nos adereços novos, né? Tem muito adereço preto aqui, o que me deixa um pouquinho preocupada, porque não dá pra você enxergar. Por exemplo, esse leque. Tudo bem que o fundo é escuro, porém a gente não tá vendo esse detalhe todo. Gostei disso daqui, disso daqui também, isso aqui também, isso aqui... Não sei, gente. Vai ter um... Um... E essa asa, ela é um pouco muito viajada, né? A outra, de fato, até que a gente pode usar ela. Eu usei uma vez, na verdade. Mas essa é muito viajada. E nada a ver esse cachorro de mochila, que tá metade da mochila cortada. E essa maleta, que também tá metade cortada. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. E de entrar no meu grupo do Facebook. Tchau! Tchau! Tchau!